Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Galerinha, eu peço desculpa pra vocês aí pela demora de postar vagas porque a gente tava fazendo aí o nosso aplicativo que é o Brasil do Trecho, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês conhecerem o aplicativo que informa sempre quando há novas vagas aí postadas, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem. Mas vamos aqui pra vaga de hoje. A transportadora Jordano, ela abriu vagas aí pra motorista e são 50 vagas, é isso mesmo. A vaga disponível então é pra motorista carreteiro. Os requisitos são certificado MOP, CNH é atualizada, um ano de experiência comprovada em carreta e disponibilidade para viagens de longas distâncias. Os interessados devem enviar o currículo para rh.transjordano.com.br Então é isso pessoal, eu vou deixar o link aqui da nossa vaga aqui na descrição, as informações também da vaga vai estar na descrição. Qualquer dúvida que você tiver, pode utilizar o campo de comentários aí que a gente tenta responder no prazo de 24 horas. E a partir de segunda-feira, amanhã, as vagas voltam a serem postadas normalmente aqui no nosso canal. Um forte abraço pra vocês e um ótimo domingo! Tchau! Tchau! Tchau!